Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Raquel e você está no canal Raquel Bora Lá de Tudo um Pouco. Pessoal, hoje eu vim aqui falar desse produtinho aqui, que eu pedi pela Shopee, né? Eu caí de paraquedas aí num vídeo e esse vídeo falava sobre esse produto aqui. Então, acabou de chegar aqui pra mim, depois de, acho que foi uns 7, 8 dias, né? É, que demorou pra chegar, chegou, acabou de chegar hoje, hoje é dia 25 de janeiro, fevereiro, março, de março. Tá bom? Então, eu vou abrir junto com vocês e vou falar pra que serve esse produto. Bora lá abrir? Tô aqui com a minha tesourinha, vamos abrir, ele desembala múltiplo e bem, né? É assim, pessoal, como eu disse, eu caí de paraquedas em um vídeo que falava sobre esse produto. Então, como eu tenho vidros aqui em casa, então esse é um limpador de vidros. E eu já tentei de tudo pra limpar meu vidro, sabe? Tem algumas coisinhas que dão certo, outras não, mas não fica aquela limpeza que a gente tanto almeja, né? Então, ouvindo falar desse produto, eu corri comprar pra gente experimentar pra ver se vai dar certo mesmo. Tá aqui, acabou de chegar pra mim, limpa vidro. Então, eu vou experimentar junto com você, ele é uma espuma, tá, pessoal? Você tem que agitar bem antes de você espirrar lá no vidro, no espelho, na mesa. Então, bora lá comigo experimentar, ver se vai dar certo isso daqui. Bem, aqui tá meu espelho, gente, ó. É grande, né? Pega quase a parede toda, tá aqui. Hoje é segunda-feira, minha casa amanheceu um pouquinho, bagunçadinha. Por conta de que ontem foi domingo, então meus filhos vêm, os netos vêm, bagunça tudo, almoça. Joga colchão no chão, depois não guarda. Então, eu vim, não vim falar disso, eu só vim pra mostrar, então, esse produto. Meu espelho não tá limpinho, gente, ó. Quer dizer, não tá sujo, mas também não tá limpo. Essa semana aqui, pra falar a verdade, né, por conta de eu mexer com salgado, eu nem limpei o espelho essa semana. Então, vamos testar? Vou testar num pedacinho aqui pra vocês. Como eu disse, hoje é segunda, né? Então, hoje eu tenho que começar levantando, é, limpando casa. Então, por conta de que eu não vou limpar agora, vou deixar pra mais tardinha, eu vou só fazer a amostra desse produto pra ver se realmente ele cumpre o que promete. Bora lá? Então, eu vou chacotar, 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 balançar bem ele cá, ó. E vamos espirrar aqui, vou espirrar num pedaço pra vocês verem. Ó, ele é uma espuma, vou espirrar só num pedacinho aqui. E aqui eu não espirrei, tá? Minha esplantinha tá aqui, penduradinha, ó. Não espirrei aqui. E aqui eu espirrei. Ó, é realmente uma espuma. E o cheirinho dele, pessoal, como a pessoa que eu vi lá no vídeo disse, cheira talco mesmo. Sabe, aquele cheirinho de talco suave, ele não é, como que se diz, um cheiro forte. Ele cheira um talquinho suave. Agora, eu não li aqui quantos minutos eu deixo, mas tá aí, ó. Vou deixar um pouquinho. E já, já eu volto pra gente passar um pano seco nessa espuma pra ver o que vai acontecer, se realmente vai limpar. Muito bem. Tá falando pra deixar só um segundinho. Olha como que já tá. Agora, eu vou vir com um paninho seco pra gente retirar. Bora lá, ver se vai dar certo isso, gente. Se vai limpar mesmo, realmente. Porque eu tô cansada de comprar produto de limpeza pra vidro e não funcionar, né? Você fica ali até limpa. Mas, gente, demora muito, depois que seu braço tá todo moído, que você consegue deixar um vidro perfeito e limpinho. Deixa eu limpar. Olha, aqui não tá limpo. Não sei se dá pra vocês verem. Eu não quero me mostrar aqui. Ó, tá vendo? Tá embaçadinho. Mas aqui, vamos continuar limpando. Uma mão só é duro, né? Ah, bem. Já que eu comecei, eu vou terminar, né? Não custa pra gente ver um resultado melhor. Ó, aqui eu passei, mas não terminei ainda de passar o paninho. Já que tá, ó, tá meio manchadinho meus vidros, tá vendo? Não tá de mão ainda, porque, ó, aqui dá pra ver que tá meio sujito. Então, eu tô de meia, gente, tá friozinha aqui. Então, já que eu comecei, eu vou passar no vidro todo e vou deixar. Tá escrito pra agitar bem, espirrar meio de longinho, né? E deixar agir por alguns minutos. Ó, vou passar aí tudo. Vamos lá. Vamos fazer tudo com pretinho, né? Não custa. Ó, primeiro de matar minhas prantinhas aqui. Passar, não custa limpar o vidro hoje. Ui, olha, ele sai bastante espuma, pessoal. Por isso que tem que chacoalhar, tem que chacoalhar muito, ó. Ele sai muito. Muita espuma. E após usar, você tem que limpar bem o bico, pra que não pare essa espuma aqui. Vamos dar mais uma agitada. E vamos espirrar aqui. Pronto. Agora eu vou deixar agir. Parece que sai muito, né? Você fala, nossa, você vai gastar a lata inteira só numa limpeza. Mas não é. Sai bastante. Olha aqui, ó. Agora eu vou tirar com o dedo aqui. E vou deixar em cima da minha mesa. Porque a minha mesa também é vidro, ó. Pra não desperdiçar. Ó. Tá escorrendo. Não sei se é isso mesmo. Aproveitar e limpar aqui a minha mesa. Olha. Deixa eu pegar com o pano. Minha mesa tá sujinha. Que ontem almoçaram. Mesmo com a toalha de mesa, né? Ainda fica sujinha. Vamos passar aqui. Enquanto age lá, ó, meu espelho. Eu vou passar esse produto aqui na minha mesa. Pra ver se funúncia mesmo. Eu sou aqui esse tipo de pessoa. Ó. Esferrar um pouco aqui. Eu gosto de ver pra quê. Eu nem comprei muito. Apesar de tá barato. Acho que eu paguei 23 reais essa latinha. Mas tinha um combinho lá. Acho que cinco latinhas. Ou quatro latinhas por 50 reais. Até eu ia comprar. Falei, vai que não preste. O produto, né? Então, eu comprei uma pra mim testar. E se eu gostar, vou sim pedir mais. Olha. Passando por tudo. Tá? Começando segunda-feira aí. Testando os produtos de limpeza. Deixa eu tirar a bagajinha daqui. Meus ocros, minha tesoura. E já vou falar já já pra vocês se convém comprar esse produto ou não. Tá? Porque ninguém merece gastar dinheiro em uma coisa que não dá resultado. Promete, mas não dá. Tipo de alguns políticos, né? Promete, promete e não cumpre nada. Ó, nem precisa fazer esforço. É que eu mesmo tô... Eu mesmo tô cansada já sem fazer nada, gente. Olha o brilho, gente. Pelo menos na mesa, nota mil. Agora eu vou deixar a mesa aqui e vou voltar lá no vidro. Vamos lá, ó. Tá tudo escorredinho aqui. Vou limpar, vou limpar. Daí eu venho falar pra vocês o que que eu achei do produto, tá, pessoal? Vamos ver se tá rodando. Tá rodando ainda. Bem, pessoal. Então, assim ficou meu espelho, ó. Limpinho. Então, posso falar. Deixa eu pegar aqui o produto. Vocês vão falar. Ah, você mudou de roupa. Gente, eu tava com uma blusa de frio porque fez um frio essa semana aqui. Ontem choveu bastante, né? Eu tô até de meio. Olha aqui. E eu tive que tirar a blusa, né? Pra mim poder passar o produto. Porque, na verdade, soa. Não que eu fiz esforço. Não fiz esforço nenhum, não. É que eu sou calorenta mesmo. Então, ó. Produto aprovado. Gostei muito desse limpa-vidro. Chama Gimo. Né? Como eu disse, você não precisa fazer esforço pra limpar. Eu passei a espuminha, como vocês viram. Deixei agir. Depois eu vim com um paninho e limpei. Depois que eu tirei tudo o produto, eu vim com esse paninho de franela aqui, gente. Só pra dar um lustrinho, ó. E ele ficou super imperlimpinho. Sem esforço nenhum. A minha mesa também, ó. Olha o brilho, gente. Deu super brilho na mesa. Deixa eu vim daqui pra lá, ó. Ok? Tá aqui, ó. Sem querer, já levantei. Limpando, que não era pra me limpar agora. Mas, como o produto chegou, eu já quis logo fazer a resenha dele pra vocês, tá? Então, esse produtinho que tá aprovado. Cada vez que vocês terminar de usar, limpa bem aqui, ó. O biquinho, né? Limpa bem limpinho. E tampa. Deixa eu até pegar a tampinha dele lá. E guarda. Ele veio muito bem embaladinho, né? Essa embalagem aqui da Shopee. Então, pessoal, eu recomendo. Vou pedir mais dele, tá bom? Agora, o que eu quero comprar é o Lustramove em spray. Que também disse que é ótimo. Eu recelei. Então, fica a dica aí pra vocês, mulheres, homens, que amam limpar casa. Que gostam de ficar tudo aqui, ó, brilhando. Nos brilho, recomendo esse limpa-vidro. Porque eu já tentei de tudo, pessoal. Tem produto aí no canal que me ensinaram a fazer. Eu tenho aí no meu canal. O que eu fiz maior foi uma negação, gente. Só perca de tempo. Esse aqui facilitou muito o meu dia-a-dia e a minha vida. Tá bom? Então, gime. Acho que é gimo. Gimo pra vocês aí que amam limpar vidro, gente. Então, esse é meu vídeo de hoje. Beijo nos seus corações. Fiquem com Deus. E aproveita a dica aí, tá? O que é bom, eu venho falar. O que é ruim, eu descarto. Até falo. Mas falo, não prestou. Mas esse aqui, eu amei. Beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.